Fala galera, bem vindo a mais um vídeo no canal. E galera, hoje o nosso vídeo vai ser desse roteadorzinho aqui, o da Intelbras, uma rede mesh, é o Twib Giga+, você pode repetir vários desse aqui pela casa, é um alcance muito bom. Então o inscrito pediu aí o vídeo da configuração, então vou fazer esse videozinha para tirar dúvidas de vocês, ensinar vocês a configurar, beleza? Então sem mais delongas, bora lá para o computador. E galera, dando sequência aqui ao Twib, agora no computador, você pode fazer tanto pelo celular, quanto pelo computador. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que é pelo computador, que é a mesma maneira pelo celular, caso você não tenha um computador em mãos, você pode fazer pelo celular, é o mesmo procedimento, tá bom? Então você ligou o seu aparelho, né? Você vai entrar na sua rede Wi-Fi, você vai procurar a rede Twib, já vai estar aqui, ó, a gente vai conectar. Ó, já estou conectado aqui, tá vendo? E a rede está aberta. Você já é com o cabo conectado da sua internet na One, e o cabo, você pode conectar um cabo de rede no seu computador. Você não está no computador, você vai usar o Wi-Fi. Então o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, vou ver qual é o meu IP que ele pegou. Tá, então a gente vem aqui, status, detalhe, ó, 192.168.5.1, beleza? Então a gente vem aqui, fecha tudo, abre o navegador, digita aqui, 192.168.5.1, tá? A gente já está na página da Intelbras, tá? A gente vai então iniciar, aqui o que acontece? Ó, a detecção já foi concluída, ele já identificou, porque eu estou com o cabo da minha internet, vindo na One dele. Então ele já viu que minha, minha conexão é dinâmica, ele já identificou, tá? Aí aqui eu já venho aqui, ó, troco a rede Wi-Fi, coloco a rede do meu nome, tá? Vou colocar aqui, teste, né? Vou colocar uma senha, vou botar uma senha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Isso aqui vai ser a senha do Wi-Fi. E a senha de login, vou pôr uma padrão aqui, qual que é a minha. E vou dar um salvar. Tá? Então, eu já configurei o meu, a minha senha de acesso ao roteador, e já configurei o meu Wi-Fi. Refazer a conexão, né? No caso a gente trocou, digitar pelo Wi-Fi, a gente vai ter que reconectar nele, e agora com a senha. Então, a gente vai fazer o quê? Como eu perdi a conexão, vou voltar aqui, e agora eu vou conectar na minha rede, que eu criei teste. Vou conectar, vou colocar esse aí que eu cadastrei lá, ele vai entrar, conexão. Então, conectei, você já percebeu que eu já estou com internet, tá? Ó, já estou navegando. Normalmente, minha rede já foi criada. Bem simples, né? Bem prático, e você pode fazer mais configurações. A gente vai entrar lá agora, vamos fazer as outras configurações. Vai usar a senha que você cadastrou para acesso ao roteador, que é diferente. Aí, aqui, é dashboard dele, ó. Aqui a gente tem as informações na internet, tá bom? Estamos usando o Wi-Fi. Essa Wi-Fi que a gente criou foi o Wi-Fi principal, tá? Então, a gente pode criar a rede visitante. A gente já pode fazer aqui, por exemplo, ativar e criar o arrede visitante, tempo ativo. Você determina o tempo que essa rede vai funcionar. Você pode botar 4, 8, sempre ativo. Você pode controlar a banda. Por exemplo, você tem 400, você pode botar 8 MB só para o visitante usar. Ou você pode escolher aqui o ponto que você quer. Por exemplo, tem 400, posso botar 100, entendeu? Então, tem outras configurações aqui bem legais, ó. Configurações avançadas. Aqui você vai... pode trocar o seu IP. Se você trabalha com uma linha de IP diferente. Aqui você pode fazer a redicionamento de porta, né? Você pode... Se você tem algum programa ou aplicativo que funcione, que você necessite abrir porta, você vai utilizar aqui. Tá? Configuração do sistema. Agenciamento remoto. Tá? Você vai... Pode ativar. Essas funções a gente não utiliza, né? Mas você pode verificar, ó. Atualização online. Vamos ver aqui se tem um... Normal tem. Atuação online não tem. Entendeu? Você está dizendo aqui que o meu está atual. Então, galera. Bem simples, tá? E o outro roteador. Se você quiser... Cadastrar um novo roteador. Tá? Você vai conectar o outro. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Um dispositivo detectado. Ele já pegou aqui, ó. Que eu estou no computador. Né? Já pegou o meu nome do computador. Tudo bonitinho. E quando você... Quiser adicionar o outro. Você basta ligar o outro trim. Que ele vai identificar aqui um novo dispositivo. Então, você já vai configurar esse novo dispositivo. Repetindo o sinal desse e daí por diante. Tá? É bem tranquilo. Tá? Você não tem... Não tem dificuldade nenhuma. É uma rede mestre. É uma rede bem inteligente. Que ela vai seguindo você, né? No seu cômodo da casa. Por exemplo. Você está no segundo andar. Lá a rede está forte. Se você sair do alcance que ele determinou. Desceu a escada. Ele já automaticamente conecta no de baixo. E assim por diante. Entendeu? Você pode pôr até seis roteadores na rede aí. Repetindo que fica de boa. Beleza, galera? Então, não esquece de dar aquele like. Curtir. Compartilhar. Tá? Ajudar o canal aí. Qualquer dúvida. Bote aí nos comentários que eu respondo. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo. E fui. Tchau.